Boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Quando ouvir a voz do século anjo ou de tocar sua tombreta se cumprirá o segredo de Deus como revelou aos seus servos profetas Oremos maravilhoso Deus e Pai Celestial mais uma vez se encontramos aqui Senhor em busca daquela semente que está Senhor, por vir ainda aquela ovelha Senhor ao teu apriço e neste momento me entrego Senhor a ti corpo, alma e espírito que tu tome de conta Senhor pois essa voz não seja minha, mas atua Senhor em mim, mostrando Senhor ao povo que tu ainda fala Senhor nesta terra ainda onde existe misericórdia no trono ó Deus o nome de nosso Senhor Jesus Cristo é o que eu te peço Amém a cruz a cruz a cruz a cruz aonde Jesus mostrou para toda a humanidade que salvaria o pecador se ele aceitasse o perdão do pecado Vós bem tentaste mal contra mim porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia para para conservar em vida a um povo grande Gênesis 50 capítulo 50 versículo 20 povo vê voz esse é um povo determinado a falar o que Deus mandou falar pois Deus deixou nos seus mandamentos o seu estatuto para com que aquele que crê não pereça tenha a vida eterna e assim serviu para o povo de Israel ali no deserto e aqui estamos hoje mostrando esses mandamentos que foi dito pelo profeta que seria revelado quando esse anjo viesse tocar sua trombeta e ele continua tocando ainda essa trombeta porque os olhos de Deus estão sobre os os mínimos os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um e ele vê todos os seus passos nós estamos caminhando em cada passo estamos cada legal cumprindo o nosso nossa determinação que Deus determinou para cada um de nós que é falar a palavra dele mostrando ao povo que estamos sempre errando mas pedindo perdão a ele e mostrando ao povo que Deus ainda continua falando que ele ainda tem uma voz ainda nessa terra mostrando que há salvação ainda essas palavras que eu li agora foi Jó capítulo 34 versículo 21 e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno é o que Deus está nos fazendo nessa caminhada para poder chegar à eternidade caindo tropeçando mas se levantando olhando para o alvo que é Cristo Jesus assim como Paulo falou essas palavras que eu falei agora está em Salmo 39 versículo 24 é disse-lhe Jesus eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim Jesus mostrando que ele tomaria sobre si as nossas dores as nossas enfermidades nossos pecados e para ele a nossa vida vida espiritual e antes de andarmos na luz assim como ele é a luz como diz Salmo 105 Salmo 105 não não versículo 119 versículo 105 essas palavras que ele lê agora está em João 14 versículo 6 e ele ainda continua sendo esse caminho essa verdade e essa vida por isso que estamos aqui para mostrar a você que existe uma vida depois dessa morte que estamos neste corpo em Atos capítulo 16 versículo 17 Paulo andando ali na na cidade encontrou uma mulher que tinha muita fazenda que trabalhava com purpura e se deu conta que Paulo era um homem divinamente inspirado por Deus ela convidou a ele para fazer oração na casa dela e estava a caminho e a caminho estas e seguiu uma mulher uma jovem diz assim esta seguindo e dando esta seguindo a Paulo e a nós clamando os dizendo estes homens que nós anunciamos estes estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus são servos do Deus Altíssimo Atos 16 versículo 17 essa palavra que nós estamos anunciando hoje aqui ouvintes do irmão Miguel do irmão Antônio é palavra de salvação para aquele que nele crê conta aqui um dito que Jesus ia caminhando e ele passou na praia e convidou Pedro Tiago e João e começou a caminhar na cidade e viu Mateus sentado e convidou para seguir e Mateus deixou seus afazeres e seguiu Jesus um dia passou por mim e me apresentou esse evangelho e disse vem me segue e hoje estou aqui seguindo a Jesus esse evangelho da salvação que essa mulher que de Atos 16 capítulo 16 versículo 17 disse que esses homens que estão aqui ensinando o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo porque são servos do Deus Altíssimo porque em Apocalipse capítulo 10 versículo 7 que foi falado no programa de rádio disse que na voz do sétimo anjo se cumpriria está se cumprindo os mistérios de Deus neste dia a cada um de nós tanto nós que já estamos ouvindo como os seis ouvintes aqui que estão também ouvindo vizinho do irmão Miguel e do irmão Antônio graças a Deus por oportunidade e que Deus continue nos abençoando tanto nós como a vocês aqui vizinho do irmão Jorge amém tchau